Aniversário da cidade hoje, e eu quero aqui aproveitar para cumprimentar todos os picoenses, cumprimentar todos aqueles que escolheram picos para viver, para trabalhar, para morar, para constituir a sua família. É lamentável que essa data tenha passado lá sem maiores referências, praticamente um dia comum. Não fosse um feriado, ninguém saberia que é o aniversário da cidade. Mas eu espero mudar essa realidade. Quero trabalhar muito pela nossa cidade, mas quero também resgatar os nossos valores, nossos valores afetivos, nossos valores culturais, e dentre eles, naturalmente, que está o aniversário da cidade. Então, no próximo ano, eu espero que essa data seja comemorada com debates sobre a situação da cidade, com festividades, com programação esportiva, com programação cultural, enfim, movimentar a cidade e conclamar todos para participar, para debater, para discutir e para festejar a nossa cidade. O senhor falou em cultura, a cidade de Picos não tem ainda um teatro. Esse é um dos compromissos que eu tenho e já estou vendo lá por Brasília, dentro do Ministério da Cultura, existem recursos, existe uma linha de financiamento e, oportunamente, vamos estar buscando esse recurso. Temos esse objetivo de dotar um Picos de um local apropriado para as suas manifestações culturais. Também isso.